Uma coisa que me chama muito a atenção é que não começou no domingo. Bom, começou em 2019, com o inquérito das milícias digitais, mas este episódio, este capítulo da novela em particular, começou na quinta-feira. Por quê? Foi quando aquele jornalista barra ativista americano, Michael Schellenberger, desculpa, não sei pronunciar muito bem o sobrenome, mas ele publicou os Twitter Files com foco no Brasil. Já vinham sendo divulgados os documentos desde o ano passado, mas com foco no Brasil foi só agora. E por que estou apontando isso como relevante? Porque quando o Musk entrou na conversa, já tinha uma movimentação na bolha da extrema-direita e da direita, que compartilha ali algumas coisas, tem uns pontos de contato, isso já estava borbulhando. Então, o que o Musk faz com o seu enorme alcance e sua relevância de um dos homens mais ricos do mundo, dono da plataforma, etc., é explodir uma coisa que já estava borbulhando ali. Então, quando a gente olha e enxerga isso tão coordenado imediatamente, os ataques, é porque isso realmente já estava sendo coordenado em alguma medida antes de ele entrar na história. Quem me apontou isso foi o Sérgio Espanholo, que é diretor executivo do Núcleo Jornalismo, o colega jornalista que cobre redes sociais, e que é nosso entrevistado de conversas com o Meio amanhã. Então, só um spoilerzinho, mas também dando crédito de quem me chamou a atenção para isso. E eu acho que isso é importante, porque, claro, que a gente tende a achar que, nossa, é uma coisa, é uma conspiração global da extrema-direita, etc., e, de fato, existe uma coordenação, ela pode ser um pouco menos organizada do que a gente imagina, mas o fato é que, conforme a bolha começa a conversar, começa a conversar, e ele fura a bolha com o imenso alcance que ele tem e com o fato de que ele atacou o ministro do Supremo do Brasil, isso já chegou na superfície com uma cara mais bem coordenada mesmo. O Christian, a gente pode dizer que isso tem cara de apito de cachorro ou não? Foi tudo uma coincidência, grande coincidência. Eu acho que não tem coincidência, não, Marilisa. O que acontece é o seguinte, você tem uma internacional fascista, uma internacional fascista, que está organizada no mundo, ela se organiza a partir de redes sociais, ela é uma espécie de resíduo, um mau resíduo, o resíduo sombrio da globalização. A gente tem que lembrar que, até 30 anos atrás, cada país era bastante mais isolado em relação ao outro, você tinha um domínio do Estado-nação a respeito dos processos de comunicação, tanto dos transportes, daquilo que entrava ou saia do país, mercadorias, os países eram muito mais autárquicos, as empresas de comunicação, telefone, essas coisas, tudo isso tinha uma base de Estado-nação. Com a globalização, isso começou a ir para o espaço, você aumentou muito o fluxo de pessoas que vão de um lugar para outro, você afrouxou, as multinacionais se tornaram naturais, apareceu a internet, e tudo isso ficou carente de regulamentação desse mesmo Estado-nação. É claro que você podia aplicar por analogia, as regras que existiam antes, mas, enfim, você sempre tem um vazio jurídico a ser preenchido de forma adequada, regulamentada e tal. E quando eu falo que isso é um resíduo sombrio da globalização, é porque foi exatamente por essas frestas que a extrema-direita procurou se organizar nos últimos anos. Então você tem uma coordenação geral, que é engraçado, porque há 100 anos atrás você tinha internacional comunista, agora você tem esse outro tipo de internacional que funciona através do intercâmbio de tecnologias e de contatos do populismo reacionário. Então você tem Netanyahu, você tem Orbán, você tem Putin, você tem Trump nos Estados Unidos, você tem Bolsonaro no Brasil, todos eles se frequentam, você tem os sócios menores, também que fazem parte do Oriente Médio, todos eles trocam, você tem o André Ventura em Portugal, todo lugar tem um, você tem gente no Chile, você tem Milley agora também, todos esses populistas que se constroem e se vendem como outsider, tem praticamente um manual de instruções, você tem que chegar no lugar, você tem que provocar uma guerra, você tem que criar a guerra cultural, você tem que, enfim, mobilizar as bases do TPP através das redes, então a rede é um ambiente fundamental para você fazer isso. E isso não é segredo para ninguém, todo dia a gente vê esses caras se encontrando, a gente vê, no caso específico do Musk, o Musk dizendo que vai dar golpe sim, onde ele der, mas eles sempre falam uma certa liberdade. A liberdade qual é? A liberdade é de você não se submeter às regras de controle dos países. Porque se você submeter às regras de controle de cada país, você vai o quê? Você vai ter que responder como a gente responde no Brasil, o canal meio responde, do ponto de vista da responsabilidade civil e criminal, pelos crimes que cometeu. A ideia da não responsabilização é exatamente a ideia de você deixar os canais livres, as contas anônimas, que também violam a Constituição do Brasil, porque a liberdade de expressão está lá na Constituição. Vedado o anonimato, o problema é que o objetivo da extrema-direita é exatamente destruir a ordem democrática, liberal, que foi garantida nessas constituições desses países e que instituiu tribunais como o Supremo Tribunal Federal para protegê-los de um retorno à ditadura que existiu no passado. Então, você precisa vender essa história da liberdade de expressão para você conseguir tentar derrubar as leis de cada país. Então, existe uma certa orquestração. Obviamente, eles não estão todo dia acordando, deitando, almoçando todo dia para dizer o que eles vão fazer. Mas, no caso específico do Brasil, a gente tem visto, nos últimos tempos, uma tentativa de reorganização contra o Supremo Tribunal Federal, que virou um bastião da luta contra, um bastião de resistência contra esse tipo de investida. daí a tentativa de tentar inventar numa inversão a ideia de que o ditador, na verdade, é quem protege a democracia. Porque o regime democrático, e juro que já estou acabando, o regime democrático para a extrema-direita é uma ditadura. Então, para eles, esse sistema aqui é ditatorial porque os impede de cometer crimes contra a democracia. Então, você tem uma espécie de inversão e você quer a liberdade de poder derrubar a democracia. E aí, o grande inimigo é o Alexandre de Moraes, que é o ministro do Supremo Tribunal, a quem os demais ministros delegaram a tarefa de cuidar desse assunto. Na verdade, não é o Alexandre de Moraes, é o conjunto da maioria esmagadora do Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um ataque à justiça brasileira, é um ataque à soberania e da jurisdição nacional. Então, eu acho que, olhando de longe, é esse o quadro que se conforma. E aí, o mesmo octubre. Sim,